Ela quer putaria, isso tá tendo de monte na ponta do pé Ela me deixou com a Duma, manduma, 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 mobrota monte Manda, manduma, 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 mobrota monte Manda, manduma, 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 mobrota monte Uma novinha, vai pra treta, te dou chá de maconha, tu me dá chá de buceta Novinha, vem me satisfaz, joga bunda pra cima descendo Vai, joga pra trás Faz a rodinha no baile piranha, faz a rodinha no baile piranha Chega passando essa tiaga em mim, chega passando essa tiaga em mim Faz a rodinha no baile piranha, faz a rodinha no baile piranha Chega passando essa tiaga em mim, chega passando essa tiaga em mim Se esfaliza deslizando na piroca Eu sei que tu gosta, sei de cima da piroca Se esfaliza deslizando na piroca Se esfaliza deslizando na piroca Piroca, 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 piroca Ela quer cutaria, isso tá caindo de monte na ponta do pé Ela me deixa, manda uma, manda uma, manda uma, manda uma, manda uma, manda uma, miroca Mandurma, 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 a mão bruta Novinha, vai pra treta, de dois, chá de maconha, tu me dá chá de buceta Novinha, vem me satisfaz, joga a bunda pra cima, descendo, vai, joga pra trás Faz a rodinha no baile pirar, faz a rodinha no baile pirar Chega passando essa Tiago em mim, chega passando essa Tiago em mim Faz a rodinha no baile pirar, faz a rodinha no baile pirar Chega passando essa Tiago em mim, chega passando essa Tiago em mim Gosta, sem sua lisa deslizando na piroca Sem sua lisa deslizando na piroca Sem sua lisa deslizando na piroca Eu sei que tu gosta, sei de cima da piroca Sem sua lisa deslizando na piroca Sem sua lisa deslizando na piroca Sem sua lisa deslizando na piroca Piroca, piroca, piroca Esse moleque incomoda, tô falando no tamborzão Eu te derrubo no teu da produção Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo! 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 Mordo!